GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Eu te traí, eu te deixei, eu te enganei. Eu te traí, eu te deixei, eu nunca te amei. Eu amo outro garoto. Forró Colado, volume 2. Esse é Forró Colado. Caladinho, vai lá. Sininho, eu liguei no seu celular, você não quis me atender, nem quis confessar. Sininho, eu tenho coisas pra te falar, meu coração não bate por você, eu tenho que me enxabafar. Chegou o fim de semana, eu vou curtir, eu vou me divertir, com outra pessoa. Vem assim ó, vem gostosinho, vem. Eu te traí, eu te deixei, eu te enganei. Do Facebook te excluí, do WhatsApp bloqueei, eu nunca te amei. Eu te enganei, do Facebook te excluí, do WhatsApp bloqueei, eu nunca te amei. Eu amo outro garoto. E aí Você não quis me atender, nem quis conversar. Sim, eu tenho coisas pra te falar Meu coração não bate por você Eu tenho que me desarrapar Chegou fim de semana, eu vou curtir Eu vou me divertir com outra pessoa Eu te traí, eu te deixei Eu te enganei Do Facebook te excluí O WhatsApp bloqueei Eu nunca te amei Mas eu te traí, eu te deixei Eu te enganei Do Facebook te excluí O WhatsApp bloqueei Eu nunca chamei Não, não, eu amo outro garoto As caras de rica, caras de rica Fica pra morrer, sabe que é bonita? Mas caras de rica, caras de rica É perigoso, é um pedido, é só menina Ela anda na cidade, ela anda dominando Pega o ônibus 17, ela tá ralando Toda tatuada, escova no cabelo Ela não tem limite, ela não tem medo É que ela se garante, toda poderosa Mas caras de rica, mas sempre não manda Ela não fica assim, ela não dá moral Vai seduzir, até você passa mal Mas caras de rica, caras de rica Fica pra morrer, sabe que é bonita? Mas caras de rica, caras de rica É perigoso, é um veneno, é só menina Mas caras de rica, caras de rica Fica pra morrer, sabe que é bonita? Mas caras de rica, caras de rica É perigoso, é um veneno, é só menina Oh, 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 oh Fica o sifarro ao lado Oh, 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 oh Ai, delícia! Caras de rica, caras de rica, caras de rica Em nome de Fábio, produção e cimentos Eu fui me importado, ela tá com sono Sapado, 36 andas, salto provocando Do jeito de menina, atitude de mulher Ela faz caras de rica, é isso que ela quer Ela se garante, toda poderosa Faz caras de rica, mas sempre não manda Ela não fica assim, ela não dá moral Vai seduzir, até você passa mal Faz caras de rica, caras de rica Fica provocando, porque sabe que é bonita Faz caras de rica, caras de rica É perigoso, é um veneno, é só menina Faz caras de rica, caras de rica Fica provocando, porque sabe que é bonita Faz caras de rica, caras de rica É perigoso, é um veneno, é só menina Mas cara de rica, cara de rica Fica provocando, nunca sabe que é bonita Mas cara de rica, cara de rica É perigosa, um veneno a sua menina Mas cara de rica, cara de rica Fica provocando, nunca sabe que é bonita Mas cara de rica, cara de rica É perigosa, um veneno a sua menina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita a razão, ai, a razão Porra o calado, fica vazio com você Ai, beleza Esse é o toque que balança as menininha Tô de olho em você, vou beijar você todinha Primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai Quando ela sobe e ela desce, eu tô de olho na gatinha Vou border na sua boca e dá tapinha na bundinha Primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai Primeiro meu pai, eu, primeiro meu pai, eu, mais o gostoso é o solinho Primeiro meu, tá pai Esse é o toque que balança os menininha Tô de olho em você, vou beijar você todinha Primeiro meu pai, eu primeiro meu pai Quando ela sobe e ela desce Eu tô de olho na gatinha, vou border na sua boca E dar tapinha na bundinha Primeiro meu pai, eu primeiro meu pai Eu vou virar um bicho feio Eu vou morder você todinha Primeiro meu pai Primeiro meu pai Primeiro meu pai Mas o gostoso é o solinho Primeiro meu papai Vai no balançado, hein? Isso é forró calado Eu sou que sou pequena pra entender O sentimento que você me despertou Foi perfeito a nossa que me acaba a ter A gente tá na mesa, vai ser amor Ninguém jamais deixa comigo como você E nada mais Se compara ao amor que a gente faz Eu vou gritar pro mundo ouvir Falar que seu amor mudou a minha vida Eu quero ver o sol nascer E acordar todo dia com você Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Todo dia eu vou estar Pronta pra me entregar Pra gente se amar até o infinito Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Eu sei que sou pequena pra entender O sentimento que você me despertou Foi perfeita a nossa que me acaba a ter A gente tá na mesa, vai ser amor Ninguém jamais deixa comigo como você E nada mais Se compara ao amor que a gente faz Eu vou gritar pro mundo ouvir Falar que seu amor mudou a minha vida Eu quero ver o sol nascer E acordar todo dia com você E acordar todo dia com você Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Todo dia eu vou estar Pronta pra me entregar Pra gente se amar até o infinito E acordar todo dia com você Você virou minha cabeça Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça É impossível que eu te esqueça Você virou minha cabeça É impossível que eu te esqueça Forró Colado 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 Forró Forró Colado 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 Vem dançar Forró Colado Forró Colado Forró Colado Forró Colado Forró Colado Forró Colado Forró Colado